Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre Mas não adoro o que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória 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 A glória A glória A glória A glória A glória seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, Deus me deu, Deus o amor, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor